Já vivi feliz da vida com alguém que me amou Fiz juras de amizade e ela também jurou Beijei seus lábios e sonho, mas meu castelo de sonho Logo se desmoronou a ela Logo se desmoronou a ela Essa cova em que estás, com palmos medida É a ponta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo nem fundo É a parte que te cabe deste latifúdio É a parte que te cabe deste latifúdio Não é cova grande, é cova medida É a terra que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande para teu pouco de fundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande para tua carne pouca Mas a terra dada não se abre a boca É a terra que querias ver